Saímos de Toninha, que é da minha geração, com três meninos de outra geração. E temos agora a satisfação de pedir a presença ao palco de Júlio Caldas, a saponeira Mirim. Olha aí, na minha geração, o soco está vivo, nosso maio está vivo, nosso forró é patrimônio cultural e material desse país. Boa tarde, minha jovem. Boa tarde. Quantos anos o senhorito tem? Seis. Julio, o quê? Gente, a saponeira Mirim. Boa tarde, a saponeira Mirim. A minha geração, vocês tocam, não, acompanham o Júlio e ela toca. Tá certo, sim? Dá pra falar o quê? Menem mulher. Menem mulher. Menem, menem. Arrocha o menino aqui, Júlio vai com essa, vai, arrocha. Menem, menem, menem. O que aconteceu com todos que vêm? Vem ficar mais felon, nem 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 é Me dá teu coração, me faz com você Mas não, não, não Basta ver como estou E que dá o seu amor Vem me prestar Pra abraçar Toda a minha vida Vem me prestar Vem me prestar Vem me prestar Vem me prestar Estar conosco Apresentando essa festa Você é mais uma estrela Do cerco Que ainda nos resta Eu estou em sua pessoa Mas vim de novo floresta Obrigado Vem me prestar 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 Ah, que coisa linda Não me prestar Vem me prestar Eu chamo de Layim Choret � gets em完璧 É Pinto do Concó Vem me prestar Ele nem me prestar